Em Belo Horizonte o carnaval também já toma conta das ruas e como a festa cresceu mudou a rotina de muita gente. Os tapumes de ferro geralmente usados para obras e reformas, dessa vez foram colocados para proteção contra o vandalismo durante o carnaval. Na rua Ceará, na região centro-sul da capital, uma igreja e um prédio comercial foram obrigados a tomar a medida depois dos incidentes no ano passado. Os jardins do prédio ficaram destruídos, houve pichação, sem contar o cheiro de urina, atitudes que mostram desrespeito dos foliões. Infelizmente a educação nossa está bem abaixo daquilo que a gente espera. Há poucos quarteirões, outro prédio cercado por barras e vigias. Os moradores do prédio residencial que fica na área hospitalar enfrentaram muitos transtornos no ano passado. A rua ficou lotada, nós ficamos quase seis horas isolados, sem poder entrar, sem poder sair, que o prédio foi fechado. O transtorno para nós foi muito grande. O pessoal urinou aqui, o pessoal defecou, fora a sujeira de garrafa, papel que eles jogaram aqui no jardim e fora que estragou o jardim. Segundo o administrador do prédio, a expectativa é de que 20 mil pessoas passem por lá. Foi pela mídia que Cláudio soube que a rua seria fechada, dificultando o acesso dos moradores. A gente fica totalmente desinformado, a gente não sabe o horário direito, ninguém informa o horário, não informa que início vai ter, se vai ter término. Então a gente fica praticamente isolado, assim, perdido na situação. A expectativa da Belotura é de que 2,4 milhões de foliões passem pela capital mineira durante os dias de carnaval. Só nessa sexta-feira, 12 blocos se apresentam e devem levar cerca de 70 mil pessoas para as ruas. Mas se de um lado tem a diversão, do outro, os moradores têm que ter muita paciência para conseguir lidar com os transtornos, principalmente no trânsito. Na Praça da Liberdade, um escorregador gigante fechou parte da Avenida Brasil, um dos principais acessos para a região leste da cidade. Os foliões adoraram a atração. A gente é muito gostoso, de verdade, quem tiver a oportunidade de ir, vai com certeza, porque vai valer muito a pena. Aos motoristas restou se conformar. Está muita confusão, né? A pessoa que não tem nada a ver com o carnaval fica prejudicada, né? Próxima rodoviária, BH Trans montou um esquema especial para ajudar quem embarca ou desembarca. Somente hoje estão previstas mil partidas do terminal. No hipercentro, a circulação dos ônibus está suspensa até quarta-feira. Todas as linhas que passam pelo perímetro da Praça 7 terão seus pontos modificados. Os usuários estão sendo informados. Nesta região, quem quiser vai contar com os foliônibus. A partir do momento que você muda esses itinerários e que preservam essas vias, o usuário tem certeza que o ônibus dele vai passar nesse local. Então, com isso, a gente consegue ter mais confiabilidade e conforto também, para o usuário não ficar perdido na área central. Na segunda e na terça, a Avenida Afonso Pena também será parcialmente interditada para montagem de arquibancadas e desfiles às escolas de samba e blocos caricatos. Outro evento vai alterar o trânsito próximo à Praça da Estação, na região central. Já quem preferiu pegar a estrada para curtir o feriadão longe da muvuca do carnaval, vai contar com patrulhamento reforçado nas rodovias que cortam o estado. E uma novidade, o monitoramento aéreo. A oportunidade de fazermos um policiamento mais dinâmico. Ou seja, eu tenho as equipes em terra que vão contar com o apoio dos nossos olhos no helicóptero. E aí, o que acontece? Muitos motoristas só respeitam a lei na presença da polícia. E o helicóptero vai nos dar uma visão, uma amplitude muito maior. Porque muitos motoristas sequer sabem que essa aeronave estará voando. Então, se cometerem infração, poderão ser flagrados no âmbito...